Veeeeee VINE Faaaaaaaaaa Filherada desa Da Super Meat Boy Você é o bolo de carne E aí tem esse FILE DA PUTA E ele não gosta de você Porque ele gosta dela também O Jorge hoje você pode Correr Correr E o seu objetivo é... Correr Vamos começar aqui Travou Jorge Resume bem a minha vida né Eu não posso chegar perto disso Porque isso me atrai Bem devagar não consegui caramba não se nem aprendeu fazer o burrice como você é burro vou resume bem a vida né consegui já era tempo eu vou ter que pular e cair exatamente no meio ele já é um rolo de pinhas consegui só que não como eu vou pular ali eu me sinto cada dia mais burro ainda bem que reconhece vamos lá como que eu sou já sei eu tenho que fazer um jejum eu tenho muita certeza que é isso que eu tenho que fazer não é tão cheio de novo resume bem a vida né vamos jogar aqui a última já quero aproveitar para pedir um like pra você que é isso melhor você perguntar lá no post piranha pula 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 cara de sofrimento pula 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 que bosta hein resume bem a vida né você nem aprendeu fazer a puta parada chaves no dia a aparecer tão imbecil né parou de gravar resume bem a vida né que gameplay interessante hein jojo uma frustração tão formidável você nem aprendeu fazer aonde foi isso aqui é morte interior checha chega dessa bosta aqui pelo amor deus não deixe de clicar no gostei tchau